Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O serviço de streaming da Google, o Google Stadia Só que eu não falei com vocês sobre esse serviço Até porque a gente não tinha muitos detalhes em relação a ele A gente não sabia quanto que iria custar Não sabíamos detalhes em relação a como que esse serviço funcionaria Só que hoje aconteceu um evento da Google Pra poder dar mais detalhes em relação a esse serviço E agora sim temos novidades relacionadas a ele E pra quem não sabe o que eu tô falando Galera, basicamente, streaming é como se vocês estivessem jogando Um jogo através de um navegador, por exemplo, através da nuvem Sabe quando vocês jogam jogos de navegadores no PC, por exemplo? É basicamente isso, só que com jogos extremamente gigantes Como, sei lá, um Assassin's Creed Imagina que vocês não vão precisar baixar um Assassin's Creed Odyssey, por exemplo Que é o mais recente E você pode jogar tranquilamente no seu celular Você não vai precisar ter um celular potente pra isso E sim uma internet boa pra poder fazer tudo funcionar É basicamente essa a base do streaming Só pra vocês terem uma ideia básica de como que funciona Principalmente caso vocês sejam leigos no assunto Eu não sou especialista, sou leigo também Então dessa forma fica bem mais simples de entender Só que vamos continuar Galera, no evento de hoje eu fiquei muito impressionado, cara Porque, tipo, a Google anunciou Que o recomendado pra você jogar jogos em HD Ou seja, 720p a 60fps é 10MB de download e 1MB de upload Eu acho muito viável O serviço foi anunciado pelo valor de 10 dólares mensais Que dará algo em torno de 40, na verdade, menos de 40 reais por mês Que na minha visão, se funcionar perfeitamente Na qual vocês poderão jogar jogos de console no seu próprio celular Sem necessidade de ter um celular potente pra isso Na minha visão, tá galera, se funcionar bem Pra mim eu acho muito bom Porque é, digamos, uma revolução, galera Pra jogos, digamos que, no mobile, tá ligado Imagina que você vai poder jogar, sei lá, diversos jogos Um GTA, um Assassin's Creed Um, sei lá, diversos jogos que foram anunciados hoje, inclusive O Ghost Recon Entre outros diversos jogos no seu celular Jogos que são pesados, jogos que são de console Sem necessidade de ter um hardware extremamente potente pra isso, tá ligado É óbvio que precisa de uma internet boa E no Brasil isso não é viável pra todo mundo Porém, se funcionar da forma que eles estão falando E se eles melhorarem ainda mais com o tempo Eu acho sim que vai ser uma revolução absurda pra jogos Ou pelo menos pra como a gente ver jogos rodando Nos dispositivos mobile E nessa madrugada saiu uma nova atualização do Down Road Que é um jogo onde vira e mexe Eu falava aqui com vocês Que ele era inspirado no Left 4 Dead E em alguns momentos até cheguei a falar que ele era uma cópia do Left 4 Dead Pelo fato de ter absolutamente o mesmo modo de jogo Onde você, juntamente com sua squad Precisaria sobreviver a diversas hordas de zumbis Que estariam ali espalhadas pelo mapa Basicamente a ideia principal do jogo era essa Só que nessa atualização, galera, diversas melhorias e novidades chegaram no jogo Como por exemplo, o novo modo aventura Que eu não sei muito bem como que funciona Eu não joguei ainda Porém, vocês podem jogar Eu vou deixar o link da atualização Via APK Puri Eu vou tentar deixar pelo APK Puri Porque eu não sei se ainda saiu no APK Só que lá no TepTep já tem Então se não tiver através do APK Puri Vai ter através do TepTep Além dessa, tiveram diversas melhorias em relação a desempenho Ajustes do sistema do jogo Entre outras novidades Então se vocês quiserem conferir O link pra download tá aqui abaixo na descrição E pra finalizar o vídeo, galera Foi confirmado que o Pascal Ragers estará na E3 2019 Pra quem não conhece esse jogo Se eu não me engano, eu só falei dele aqui no canal uma vez Ou então, nunca falei dele aqui Só que eu falei no site Na época que eu tava com o site Os desenvolvedores até me seguiram no Twitter O que eu acho muito da hora Essa interação direta assim Com a galera que divulga os jogos e tal Eu acho muito bom Só que eles agora confirmaram Que estarão na E3 Onde, além de um trailer Um novo trailer desse jogo Mostrando gameplay e tudo mais Eles vão divulgar a data de lançamento Esse jogo, galera Eu tô esperando demais Ele é um jogo de ARPG Que ele me lembra um pouco, tá galera Não tô falando que é uma cópia Não tô falando que é um jogo inspirado Extremamente no The Witcher Só que ele me lembra o The Witcher Em alguns quesitos Caracterização de alguns personagens Dentre outras coisas É um jogo que eu tô esperando muito Quando tiver novidades em relação a ele É óbvio, galera Tudo que tiver na E3 de relevante Relacionados a jogos mobile Eu vou trazer pra vocês Vocês podem ficar tranquilos em relação a isso No ano passado eu fiz isso Nesse ano vou fazer ainda mais Porque eu tô muito ansioso Pra essa E3 Já tem diversos jogos Que eu já tenho uma ideia De que a gente verá nessa E3 Então eu tô muito animado E aqui no canal Mesmo eu não indo pra Los Angeles O que eu acho muito difícil De acontecer a essa altura do campeonato Mas quem sabe um dia, né Enquanto esse dia não chega Eu vou cobrir aqui de casa mesmo Trazendo as novidades pra vocês Talvez em tempo real Assim que for anunciado Dependendo da novidade Eu trago em tempo real aqui pra vocês Só que é isso, galera Esse foi mais um vídeo do canal Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Compartilha com seus amigos Até o próximo vídeo Valeu! Tchau